Música E aí, mestre Evandro, muito forte, prazer em vê-lo, você vai dar um som aí pra nós. Eu sou do Fernando, é forte nisso aí. Sou seu aluno? Ó, se o som te der atrapalando... Não! Não, não... Não, não... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.